Estou aqui hoje com a Lua, da DigiGirls. Lua, seja bem-vinda. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite, amei. Estou muito animada. Bom, gente, a Lua, ela é mentora de empreendedoras. Ela tem várias... Eu quero que você se apresente um pouquinho pra gente, mas eu sei que ela empodera mulheres, acelera o crescimento do negócio, fala muito de branding, né, de marcas. Então, conta um pouquinho sobre você, pra quem não te conhece ainda. Tá, então é muito prazer pra quem tá ouvindo a gente nesse podcast maravilhoso e muito chique com essa abertura. Eu já amei. Já amei. Gente, eu sou a Lua, eu sou fundadora da Digi. A DigiGirls é um negócio de educação online pra mulheres empreendedoras. Então, na DigiGirls eu empodero mulheres, eu acelero o crescimento, né, que nem a Jaque tava falando, através de conteúdos de marketing digital e de branding. Então, a Digi tá aí desde 2018. A gente já tem vários cursos, tem a comunidade e estamos aqui com vários outros projetos, mas tudo englobando realmente o empoderamento da mulher pra que ela consiga conquistar os seus sonhos, criar uma nova realidade, construir o sucesso que ela merece, a definição do sucesso dela, né, com base em algo que ela ama fazer. Maravilhosa. Eu amo demais seu conteúdo, amo tudo que você compartilha. E mais ainda que você tem dois perfis, que eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu acho importante, que muita gente aqui, né, que acompanha, sempre tem essa dúvida. E eu vejo que você faz isso de uma forma muito bem feita, ter dois perfis diferentes. E eu queria saber o porquê que você decidiu ter um seu pessoal, né, que é o da lua, sendo que você tem um outro quinteiro sobre o seu negócio. Ai, amei essa pergunta, Jaque. Eu adoro falar sobre isso, porque é um tabu, né? E eu acho que na verdade é a maior dúvida de quem tá começando, pelo menos. Eu faço um perfil novo, eu aproveito um que eu já tenho, eu uso um só, eu tenho dois, enfim. Pra embasar um pouquinho a minha resposta, eu acho que a gente tem que primeiro pensar um pouco a longo prazo. Aonde a gente quer chegar, de repente, o que a gente espera pro nosso futuro? A gente não vai ter todas as respostas, não adianta. E no meio do caminho, acho que a gente muda muito de opinião, a gente vai testar coisas diferentes, vai querer coisas diferentes. Mas você ter uma pequena visão já do que você quer pra sua vida e pro seu negócio, já te ajuda um pouco a tomar essa decisão. Então, quando eu criei a DigiGirls, eu sempre fui uma pessoa que compartilhou muito a vida na internet. Jaque, eu tinha um fotolog, que era um diário. Um diário. Eu também tinha, você acredita? Eu compartilhava tudo lá. Então, porque a gente já viveu, a gente pegou uma época de transição, né? Aqui na nossa idade avançada. Mentira. Não somos, né? Não somos, não. Mas vivemos na época do quê? Do disquimem, né? Do disquete, de um monte de coisa. Então, a gente pegou a transição ali do digital. E aí, quando a gente era adolescente, tinha esse compartilhamento através de fotologa, através de fogão, enfim. E eu sempre compartilhei muitas coisas na minha vida. Eu sempre fui a pessoa que tira foto, que posta, que fala e me expõe mesmo. Aí, eu tenho um Instagram há muito tempo. Na verdade, assim, desde que o Instagram lançou, eu fiz o meu perfil, que é o pessoal. E eu sempre compartilhei muitas coisas lá. E quando eu criei a Digi, eu confesso que na hora que eu criei, eu nem pensei em usar o mesmo. Eu simplesmente criei um outro perfil. Hoje em dia, eu já pensei várias vezes. Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Já tive essa dúvida, né? E pra mim, é o porquê que eu tenho dois perfis. Primeiro, porque o meu perfil, eu não gosto nem de falar que ele é um perfil pessoal. Ele é um perfil da minha marca pessoal. Maravilhosa. Isso que eu ia falar também. Porque eu sou uma marca. Nós somos uma marca, né, Jaque? Exato. Então, não é um perfil pessoal. É um perfil da minha marca pessoal. Eu, Luana, empresária. Mas eu, Luana, dançarina. Futura, ainda não. Eu, Luana, amiga. Eu tenho amigos. Eu saio. Eu vivo. Eu gosto de falar sobre isso. E postar sobre isso. E também levo isso pra Digi também. Pro perfil da Digi também. Mas tem coisas que dentro da narrativa da Digi, eu não quero trazer. Mas eu não quero deixar de postar. Então, eu acho que são várias questões. Primeiro, onde você quer chegar? Por exemplo, será que um dia eu vou vender empresa? Se eu vender empresa, ela tem que estar relacionada 100% apenas à minha imagem ou ao meu nome? Então, é um desejo fazer isso um dia? Uma questão é se pensar. Outra questão. Ah, não é vender, mas de repente chamar outras pessoas pra também serem o rosto da minha empresa? Será que eu tenho esse interesse no futuro? Outra coisa é se pensar. Outra coisa é se pensar. Eu estou disposta a não compartilhar algumas coisas da minha vida? Algumas coisas do que eu faço? Tipo, porque tem gente, né, Jaque? Que não se expõe assim. Não quer postar. Então, não tá nem aí. Vamos supor, ah, eu tô eu no bar com as minhas amigas fazendo um brinde. Eu posso trazer isso pra narrativa do perfil? Eu posso. Eu posso postar sem narrativa nenhuma? Também. Mas, ainda assim, eu, às vezes, tenho coisas que eu quero postar que eu não quero postar na Idige. Ainda. Sabe? Eu posto na construção da minha marca pessoal. Então, na minha marca pessoal, eu trabalho muito essa visão de uma mulher que é multipotencial, que faz várias coisas, que é o que eu sou. Mas uma mulher que não é só a lua da Idige. É uma mulher que é a lua de várias coisas, entendeu? Perfeito. Eu entro mais com essa narrativa de empreendedorismo, de trabalho, etc. Vamos supor, vou dar até um exemplo. Ah, parei a falar, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Eu gosto assim. A Jaque falou no começo do episódio. Quarenta minutos, normalmente. Ih, Jaque. Ih, não, vambora. Eu amo assim. Eu amo quando o convidado fala muito, porque eu adoro ouvir. As pessoas adoram. Então, vambora. Pode falar o quanto você quer. Mas, ó, um exemplo. Às vezes eu posto a mesma coisa nos dois perfis. Então, às vezes eu posto eu brindando com as minhas amigas. Por exemplo, esse post aí. No meu perfil da minha marca pessoal, eu posto, cheers, marco amiga, etc. No meu perfil da Idige, eu gosto de postar. Nossa, é descanso merecido que as empreendedoras precisam, sabe? Entra num contexto relacionado à marca, né? Exatamente. Não, sensacional isso que você trouxe. Eu, hoje, o que eu faço da minha parte pessoal, eu coloco no close friends. Eu não uso close friends pra negócios. Eu uso pros amigos. Nem posto tanto, mas quando eu quero. Mas isso daí é muito interessante, até pras pessoas ouvirem. Quando você quer postar algo da sua vida pessoal no seu perfil, vamos dizer que você tem um único perfil, posta, mas sempre colocando algo intencional relacionado à sua marca. E isso de pensar numa marca a longo prazo, que não tenha o seu nome, isso também faz... É importantíssimo. Porque como que a gente vai vender uma marca com o nosso nome, sendo que o nosso nome é nosso, tem o nosso rosto? Não dá. Então também tem. Mas, gente, não quero que vocês fiquem confusas também, pelo amor de Deus. Ai, agora eu preciso criar uma marca com um nome. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é se você fortalecer a sua marca, que independente dos produtos que você constrói, que você gera, eles vão crescer, né? Independente. A Lua, ela tem. E um dia, quem sabe, ela junta aí esse perfil. Porque a gente ama ver a Lua. Mas você já posta isso dentro do Digi. Então, isso é maravilhoso. Mas eu acho... Quando você me contou, foi até que a gente tava fazendo um mastermind, de pensar na Digi como empresa, abriu minha cabeça. Eu falei assim, sensacional. Eu acho que é isso. E isso daí é muito importante da gente se pensar. A gente nunca sabe o futuro, né? Muito. Muito, já que isso que você falou até de Ah, eu vou ficar confuso, o que eu faço? Gente, testem coisas e mudem de opinião. Se permitam mudar, se permitam errar. Então, vamos supor que eu quisesse um dia, e eu posso querer. Eu não vou bater nessa tecla de eu nunca vou juntar os perfis. E se um dia eu quiser juntar? Então, a gente não tem que seguir algo e se apegar só àquilo, e só aquilo existe, e eu também não posso mudar. Né? Então, não fiquem desesperadas, testem, nada impede que vocês mudem de opinião. E falando assim, já de branding, já que a gente entrou um pouquinho aí sobre marca pessoal e tudo mais, eu sei que você fala muito de personalidade de marca, do DNA da marca. E eu acredito que nosso negócio, né, ele é muito isso, é a extensão do que a gente é. Então, é aquilo, a nossa marca tem, é muito, expressa a nossa personalidade, vamos dizer assim. O que você acha hoje que as pessoas que querem fortalecer mais a sua marca pessoal, o que que ela, o que explica pra gente primeiro o que que é esse DNA da marca? Que aí eu acho que as pessoas, a gente consegue começar a abrir, né, a mente pra isso. Legal. Na verdade, assim, essa frase que você falou, eu repito muito, uma marca é a extensão de quem você é. Não existe hoje em dia como a gente criar um negócio separado do que a gente acredita. Então, vamos supor, ah, eu vou criar um negócio holístico, mas eu na minha vida não aplico nada disso. Ah, eu vou criar um negócio que fala de empoderamento feminino e eu na minha vida tô ligando a mínima pra isso. Ah, eu vou criar um negócio digital. Então, assim, quando você pensa em criar algo, quando você pensa em colocar algo pra vender no mundo, você já tá colocando algo com base em quem você é, na sua expertise, no que você gosta. Só que, ainda assim, as pessoas começam dessa maneira. Ótimo. Mas na hora do desenvolvimento, começa a olhar pro lado e fala, hum, mas olha, eu preciso fazer dessa forma, eu não posso ser assim. Ou, sei lá, vamos supor, ah, eu falo baixo e fulano fala alto, tem que falar alto. Ou, ah, eu não gosto de aparecer e fulano aparece, eu tenho que aparecer. Ah, eu não gosto de... Então, todas nós temos esse DNA, que é um código genético único e quando a gente consegue colocar quem a gente é na nossa marca, essa marca também tem um DNA, que é um código, não é genético, mas é um código único. Só que é muito difícil, porque eu acho que existe uma cobrança, assim, interna de preciso fazer dar certo. Externa também, de tipo, tenho contas pra pagar, boletos chegam. Então, às vezes, a pessoa olha e tenta ser parecida com algo, com alguém, com uma empresa, enfim, que já deu certo. Porque parece que esse jeito é o único jeito. E não é. Na verdade, é assim que é o começo pra dar ruim. Por quê? Porque aí vai ser igual. Aí qual que vai ser o seu diferencial? Aí qual que vai ser aquela coisa que as pessoas vão lembrar de você? Então, quando você traz os seus gostos, o seu jeito, o seu tom de voz, os seus valores, as suas bandeiras, o que você acredita. Quando você fala o que você não acredita, tudo isso constitui esse DNA de marca. E é muito legal, né? Porque isso, tem gente que fala assim, ah, mas é só pra marca pessoal, vamos supor. Ah, eu vendo um serviço, sei lá, sou terapeuta, aí fica fácil. Mas se eu vender roupa, não. E não, gente, dá pra aplicar isso em tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Né? E é muito legal essa parte da personalidade, porque eu já passei por vários processos em relação a isso, né? Tô, desde o que eu comecei ali em 2017, 2018. Então, primeiro a gente começa. Primeiro a gente começa ali, na verdade, tímida, que não consegue jamais ser a gente mesma, né? Eu lembro quando eu fazia vídeo pro YouTube, eu falava muito pra dentro, eu era, aos pouquinhos vai se soltando. Então, tem essa fase, né, o comecinho ali. Depois que começa a entender como é que funciona, a gente também, eu tô, é um puro autoconhecimento. É um puro, já a gente se entender, entender quem a gente é, os nossos gostos, tudo que você falou, a nossa personalidade, o jeito da gente falar. E isso daí, eu tinha muita comparação no começo. Então, eu via uma pessoa fazendo live, eu falava assim, nossa, ela tá falando muito rápido, eu acho que eu preciso falar mais rápido. A outra falava devagar, eu adorava, ela, nossa, mas eu adoro o jeito que ela fala devagar, eu acho que eu preciso falar mais devagar. Ou com energia, ou mais tranquila. Então, assim, ou falando um palavrão, ou não falando, ou sendo muito séria. Então, nossa, eu tenho que ser muito séria. Isso do palavrão é muito legal, porque eu já julguei pessoas falando palavrão na internet, e aí eu pensei, calma lá, existe a tribo dela, existe a comunidade dela. Se eu não gosto e não quero acompanhar, eu não preciso e não vou acompanhar. Só que isso daí, ela trazer, é o que você falou, trazer também a sua parte até, né, o seu inimigo em comum, ou a parte que você também não gosta e não vá. Isso daí é muito poderoso a gente trazer, porque quem fica muito naquela linha tênue, neutra, não se destaca. Não parece que, hum, e quando a gente fica, mantém aquela linha que não, não, só um direcionamento, não pega uma bandeira, não finca, a gente fica aquela parte neutra. Então, a gente vai destacar cada vez mais tendo as suas bandeiras, né? Total. É a planta do Big Brother, pronto. a pessoa planta, a pessoa que tá lá, tudo é, tudo bem, não faz um grupo, não tá tudo, sei lá, sempre bem ou sempre sem emitir opiniões. É. Aí você fica neutra, aí você fica neutra na cabeça do consumidor. E no bolso também, né? Aí não dá. Aí é. Exato, exato. E o que que você pode passar sempre as pessoas pra elas começarem a fazer um exercício mesmo? Tenha, começa a anotar, a pensar quais são os seus gostos ou a sua personalidade? Porque eu quero que as pessoas saiam daqui pensando, bom, deixa eu trabalhar agora na minha marca. O que que eu posso fazer pra me destacar? Perfeito. Bom, você falou, né? Empreender, gente, é um eterno processo de autoconhecimento. Então, eu indico que você faça algo, alguma terapia, o que você gostar. Não existe religião, não existe coisa certa, coisa errada. O que você gostar. mas que seja sobre você, pra você se conhecer, pra você entender, pra você revisitar a sua infância, pra você entender o que que naquela época aconteceu com você, o que que impactou isso na sua vida hoje, pra você entender coisas que você, ao longo dos anos, acabou deixando pra lá, sabe? E agora é o momento de você resgatar. Então, às vezes, vamos supor, ah, eu não sei qual que é o diferencial da minha marca, ah, eu não sei o que eu gosto de falar, eu não sei, mas às vezes você esqueceu que lá na sua infância, você amava caneta colorida, você amava desenhar. Então, você resgatar isso, voltar a fazer isso na prática e conseguir colocar isso no seu negócio, olha que legal. Então, já vira alguém das canetas coloridas, ou assim, do iPad, ou do desenho, ou da dança, ou do que for. Então, você começar a resgatar coisas que você gostava. E isso assim, pra você entender mais quem você é. Acho que a gente vive muito no automático, às vezes, né, Jac? Muita coisa acontece, a internet tá trazendo informação o tempo todo, e a gente, vocês já repararam? Jac, quando foi a última vez, não sei você, você pode ser que você tenha uma resposta diferente do que eu tô querendo, mas, quando foi a última vez que você ficou em silêncio, quieta? Tipo assim, não é em silêncio tipo ouvindo uma música, é em silêncio. Silêncio, sim, sim. Não, faz muito tempo, muito tempo. Isso é lógico, que eu faço meditação, né? Então, nesse momento... Por isso que eu falei, ela vai falar que ela medita, então, droga, não vai dar certo. É, mas... E até, às vezes, sem meditar, eu lembro que na quarentena eu fiz isso, que eu... De parar, ficar olhando pro teto. Eu não estava meditando, mas tentar não pensar em nada, não ler livro, não estar no celular, não estar trabalhando, não estar conversando com ninguém, nem estar meditando. Ficar parado. Foi em 2020, a gente tá em 2022. Olha isso, quanto tempo. Faz bastante tempo. Faz um tempo. Eu confesso que eu estou fazendo essa provocação e muitas das coisas que a gente fala é pra gente também. Então, eu tô aqui. Nossa, faz tempo também que eu não fico. Mas esse silêncio, ele traz respostas. Então, às vezes, ah, eu não sei qual que é o diferencial, ah, eu não sei quem eu sou, ah, eu tenho essa dificuldade de trazer essa personalidade. Aquieta, calma, pensa, não pensa, não é fácil não pensar. Então, pensa mesmo no começo. Depois, né? Depois talvez chegue essa parte. E um exercício que eu gosto de passar no, no, na comum, é se grave falando durante um dia. Às vezes, você não tem ideia que você tem manias, jeitos de falar com a sua família, com seus amigos, que chega na frente da câmera, você muda. Então, às vezes, tem um bordão ou algo que você sempre repete, ou o jeito que você fala. Eu que estou falando aqui com você agora, eu falo assim com meus amigos. Eu sou muito, e aí eu falo, e a mãozinha, e alto, e rápido, e não, não, não. Mas eu, quando eu comecei a gravar vídeo, não era assim, não. E para eu entender que eu não estava sendo assim no vídeo, foi só fazendo esse exercício. Como eu sou na minha vida real, no dia a dia. De repente, pega um gravador, não com a câmera, né? É difícil ficar com a câmera o tempo todo. Mas um gravador, deixa no bolso, e vive um dia. Depois disso, muito. Interessante. Adorei isso. E vai ser difícil se ver, na verdade, né? Porque a gente, muitas vezes, não gosta de se ver ou de se ouvir. Mas faça isso e se escute. Tudo que você for gravar, é importante a gente analisar, até para ver como vai melhorar. O começo é difícil a gente se... Porque a gente só vai se julgar. Vai falar, nossa, não, mas olha isso. Não, olha o cabelo. Não, está estranho. Não, esse não é o objetivo do exercício, né? O objetivo do exercício é justamente você começar a se entender, e começar a ver se você está sendo você realmente. Porque é isso que vai fazer a sua marca ser lembrada, se destacar, trazer a sua personalidade real para o digital. E para a sua marca... Ai, deixa eu... É que assim, você falou de um jeito tão incrível, eu quero até dar um exemplo. Por exemplo, vocês conseguem perceber como o jeito que a Jaque fala é acolhedor? Isso está, assim, na sua personalidade. Você fala desse jeito. É gostoso e parece um abraço. Então, quando você já sabe o meu tom de voz é acolhedor, isso faz parte da minha personalidade, eu posso inserir isso na minha marca, como eu posso fazer conteúdos acolhedores, como eu posso gerar produtos mais acolhedores, como eu posso fazer um atendimento mais acolhedor. Então, é assim que a gente vai inserir a personalidade na prática, sabe? Perfeito. Arrasou. Amei. Amei. Isso é uma das coisas que eu não sabia, está vendo? Já falou uma característica minha. O outro pode te ajudar também. Ah, sim, pergunte para outras pessoas. Até isso que você falou, não sei se... Ah, você já deve ter feito esse exercício de perguntar o que as pessoas acham de você. Sua personalidade, palavras específicas. Isso também é bem legal. Isso é muito bom. E pontos positivos, pontos negativos, que às vezes a gente nem sabe. E não é julgando para falar mal, não, é para você entender, né? E falar, bom, às vezes a gente não tem essa percepção da gente mesmo, dos pontos positivos e pontos negativos, pontos fortes. Então, esse exercício é muito poderoso mesmo. E aí, continuando dessa parte da marca ser lembrada, uma das coisas que eu gosto muito, que estou tentando cada vez mais fortalecer, é contar histórias. É mostrar para as pessoas. E não só contar histórias, mas contar histórias repetidas, repetidas vezes. Porque é isso que... É isso que faz com que a mente da pessoa do outro lado lembre da gente, né? O que mais que você acha que é interessante, além de contar histórias, assim, talvez... Símbolos, eu vejo que você tem muitas coisas de símbolos, né? Tem mais alguma coisa que você acha que a gente... Que as pessoas podem começar talvez nos stories, ou talvez sempre trazer alguns elementos ali que pode fazer parte do branding, né? Perfeito. Ó, Jack, acho que o primeiro ponto foi o que você falou da história, e ele é muito importante, porque existem histórias que te conectam com o que você faz hoje. Às vezes, você nem reparou que isso conecta. E às vezes, não tem nada a ver olhando superficialmente com o que você faz, mas se você aprofunda, tem. Então, tipo, exemplo, quando eu trabalhava em loja de shopping, eu trabalhava numa loja que tinha 20 mulheres como vendedoras e tinha muita competição entre elas. Era uma coisa, assim, absurda, absurda, absurda. E a gente era incentivada a ter essa competição. Competição, ela pode ser saudável e ela pode não ser. E a forma que era lá não era saudável. Então, era uma coisa muito, assim, pessoas passando na sua frente na hora que você ia atender, e aí você não vende, aí isso impacta no seu faturamento, no seu salário. E, no meu caso, eu pagava a minha faculdade com esse salário. Então, eu impactava na minha faculdade. Então, eu ficava muito triste em ver como a gente era, assim, basicamente forçadas a passar uma em cima da outra. E eu nem tinha lembrado disso quando eu criei a comunidade, por exemplo, que é um local de colaboração. E aí, certa vez, eu pensando no tudo que eu já vivi, passei, etc., me deu um... Gente, olha como eu estava em um ambiente, isso me fez mal, isso não foi bom, e hoje eu estou fazendo uma coisa que é o contrário disso. Então, eu estou fazendo algo para mudar isso. Então, você começar a contar essa história. Essa história, por exemplo, das vendedoras, eu já falei 70 mil vezes. Olha que demais. E eu peço para os meus alunos, qual é a história das vendedoras? Elas sabem? Elas que contam sozinhas. Olha isso. É isso, gente. Esse é um exemplo clássico de criação de comunidade e que as pessoas se conectam e elas se veem naquela situação. Então, vocês podem pensar em momentos que, às vezes, em primeiro momento, como você falou, não faz sentido nenhum. Mas se a gente conseguir trazer... Esse é um exercício também que é para parar, pegar o caderno e ficar ali fazendo, porque não é... Tem gente que tem mais facilidade, na verdade, né? Eu não sou uma dessas. Eu, literalmente, não sou. Então, eu tenho que ficar pensando qual história que eu posso trazer, que eu posso pensar. Mas quando a gente começa a fazer, as pessoas se conectam muito mais com a gente, né? Conectam. E é isso que você falou também. Se identificam. Então, talvez possa não ter alguém que trabalhou em loja, mas alguém que passou por essa competição. E aí, olha que louco quando você consegue aliar isso ao seu produto. Então, vamos supor, eu tenho essa história que existia uma dor nessa competição, essa coisa em cima de mulheres passando em cima de outras mulheres. Aí você, com certeza... Jaque, você já passou por isso? Já, com certeza. Gente, eu acho que a sociedade, ela... Quando a gente nasce, todo mundo fala não dá pra confiar em mulher. Né? Aquelas frasezinhas prontas que a gente já ouviu. Então, todo mundo já passou por isso. Aí, olha que louco que ao contar essa história, eu estou relembrando que existe esse sentimento e muitas mulheres passaram por isso. e aí eu apresento algo que é mais ou menos a solução disso, mas em um produto, não só numa narrativa. Eu posso falar sobre isso, eu posso contar, posso. Mas olha só como o meu produto hoje, ele oferece um lugar de colaboração. Então, as pessoas que passaram por isso também, elas podem ter mais desejo ainda pelo produto, nem tanto pelo conteúdo, mas sim porque trabalha essa dor que já existiu, sabe? não sei se fez sentido aqui. Faz sentido total. E aí você joga pro seu produto digital, é isso que você está falando, não é? Joga pro produto digital. Aí, por exemplo, outra história. Ah, uma vez eu morava com o meu ex, né? E eu estava trabalhando, eu tinha uma loja virtual antes de ter a Digi. E aí eu estava indo entregar a encomenda da minha loja virtual. Aí, esse síndico, ele me encontrou e falou assim, ah, cadê o seu namorado, né, na época? Aí eu falei, ah, está trabalhando. Aí ele, nossa, ele trabalhando e você aí fazendo nada, né? Porque era tipo três da tarde e eu estava saindo pela portaria. e, gente, nem se fosse qualquer horário da vida, nem se... E eu estava indo entregar a encomenda, mas nem se eu não tivesse esse negócio dessa visão de oportunismo, de, sabe? Total. Que a gente tem. Isso existe. E aí, por exemplo, eu conto essa história pras minhas alunas e eu falo, gente, a gente não é... A gente sofre isso, então eu estou aqui pra gente transformar essa sociedade, essa percepção da sociedade que elas têm sobre nós mulheres. Então, nós mulheres podemos ser empresárias, sim, a gente pode tocar um negócio incrível, sim, a gente pode fazer o que a gente ama, a gente pode contratar outras pessoas, a gente pode... Muita coisa. A gente pode sair três da tarde pra entregar a encomenda ou pra tomar um sol na piscina. Exatamente. Porque quem não é a gente, sabe? Então, essa história também é uma história que eu repito. E aí, quando eu falo de você cria a sua realidade, você toma conta da sua vida, essa criar a realidade, tomar conta da sua vida, eu uso essas frases também na hora que eu vou vender o meu produto, na hora que eu vou vender a comunidade. A gente vai ter... Maravilhoso, gente. Maravilhoso isso. Eu uso muito... Então, além da história, a gente já tá entrando aqui em palavras, em frases, né? Que a gente usa também. Então, uma das frases que eu uso muito é o enjoy the journey, que é aproveite a jornada. Em todo o meu e-mail que eu mando, eu assino, assim, e falo. E conto a história também, né? Não história pessoal, mas falo de... Que se a gente não aproveitar a jornada, a gente esperar chegar só na meta, naquele objetivo final, a gente nunca vai ser feliz. Principalmente no empreendedorismo, que o empreendedorismo é algo muito assim... Ao mesmo tempo que é difícil, é rápido, então a gente pode alcançar aquela meta, mas aí você já vai estar querendo uma outra coisa. E você já vai querer outra coisa. Então, você nunca vai ser feliz se você só pensar na meta. E o aproveitar a jornada é cada conquista, é cada passo, até cada dificuldade. Porque, gente, dificuldade é... Eu acredito muito que é na dificuldade que a gente evolui, que a gente cresce. Porque se a gente está... É a mesma coisa que eu falei antes do neutro. Se a gente está sempre ali no mesmo lugar, a gente não vai sair daquele lugar. Então, quando você percebe que você está fazendo uma... Tendo uma dificuldade ali, você vai pensar o que eu posso fazer para melhorar isso. E é quando você evolui, quando você vai mais para frente. Sobre essa história que você falou e de conectar... Só voltando um pouquinho. Eu queria contar, compartilhar uma coisa. Eu falo muito para... Eu gosto muito de fazer meditação, journal. Journal é uma coisa assim que eu amo demais, que é escrita, é escrever. E eu gosto de escrever sempre que eu estou em lançamento, manifestar, né? Fazer a manifestação do meu cliente ideal. Então, eu compartilho muito isso nas redes sociais que eu estou manifestando a minha cliente dar os meus próximos alunos do Digital Maker, por exemplo. Então, é um exemplo... Eu também já vou fazer. É um exercício maravilhoso. Então, são empreendedoras que fazem acontecer, que vão atrás. Elas podem ter a dificuldade delas, mas não tem mimimi. E assim, eu vou escrevendo várias coisas das características de quem eu quero como minha aluna. Só que isso eu falo, porque eu realmente faço. E o que eu vejo é que eu conecto com outras pessoas que também acreditam nessas ferramentas mais holísticas e tudo mais. Então, ontem eu tive o primeiro encontro das alunas do Digital Maker e a maioria lhe falou eu conectei com você porque eu vejo que você tem essa parte. Então, para a gente se destacar até na área que a gente faz, a gente precisa contar as histórias, compartilhar o nosso jeito, porque é isso que vai fazer você se destacar no seu negócio. Isso é o que vai fazer as pessoas te escolherem e não escolher uma outra pessoa. Então, o que a Dige, o que a Dige, que eu adoro chamar assim também. Chama mesmo. O que a Lua trouxe aqui é um exercício para vocês fazerem hoje, um exercício de casa para vocês começarem a pensar nas histórias, nas palavras-chave, nas formas que vocês podem começar a compartilhar com as outras pessoas para quem está te ouvindo, para a sua audiência começar a conectar com você e falar eu quero o curso dela. É com ela, ela que vai me ajudar nessa jornada. Perfeito, Jaque. E eu me conecto muito com o seu jeito lístico, porque eu tenho isso também, eu estou trazendo isso também na Dige aos poucos, mas eu amo muito. É muito incrível isso e é muito perceptível da sua marca, é muito legal. Não, e agora é algo que eu tenho trabalhado para cada vez mais forte, né, para mostrar, porque uma coisa é a gente ser no dia a dia, que nem você estava falando, e o outro é você pegar intencionalmente para mostrar. Então, gente, não tenha medo de repetir, não tenha medo de fazer diariamente, não tenha medo de... Já contou uma história num dia e quer contar ela de novo? Conte ela de novo, mude alguma coisa, mostre o meu ritual box que eu tenho ali, com as frases. É uma coisa que eu vejo que eu faço pouco, mas na minha cabeça, gente, mas eu faço muito. Não, tem gente que nunca nem viu eu fazendo isso. Então, a gente precisa, precisa, né, tocar ali naquela tecla várias vezes. e... Perfeito. O que que você acha, assim, em relação, vamos assim, por exemplo, que eu estava falando para a gente se diferenciar do concorrente. Então, a gente tem a parte, né, da nossa história, a gente tem a parte dos nossos símbolos, o que mais que você acha que vai fazer com que a pessoa, tem mais alguma coisa que você acha que vai fazer a pessoa se conectar com você? Por exemplo, talvez o conteúdo, a forma de criar conteúdo, o que que você acha que falta ali ainda para as pessoas que poderiam falar não, eu vou escolher ela e não o meu concorrente. Tem mais alguma coisa que você possa compartilhar? Então, tem. Eu acho que a primeira coisa é a questão do impacto visual. Não sei. Ah, igual, com certeza, porque não adianta. A primeira coisa que a gente faz é olhar. Antes de sentir, antes de pensar, antes de analisar, a gente enxerga. Então, esse impacto, ele é importante. Por quê? Primeiro que as cores comunicam mensagens. Então, se eu estou buscando alguém acolhedora, vamos supor, eu preciso que a cor também passe isso, eu preciso sentir isso no primeiro impacto que eu tiver. Se eu estou buscando algo mais, de repente, mais agitado, mais encorajador, mais, não sei, uma coisa mais pé na porta, eu preciso ver isso também através da identidade visual. Então, o seu consumidor, ele está precisando de algo neste momento. Ele está, tem algo que está faltando para ele, que você vai entregar para ele. Por isso que existem várias marcas e por isso, e várias pessoas, e por isso que aquele consumidor, ele se identifica com uma e não com outra. Porque todas podem entregar a mesma coisa, porém, de formas diferentes. Então, ele vai, no que ele se identifica mais, primeiro, impacto visual. e a outra coisa que eu considero que faz diferença mais que isso é algo que muitas vezes em muitos negócios e muitas pessoas está ali no subconsciente é o arquétipo de marca. Que a gente já entra nessa outra forma. Quero falar sobre isso. O arquétipo, ele é uma representação que já está no subconsciente coletivo, ou seja, de todo mundo do planeta, todo mundo pensa e entende uma mesma mensagem da mesma forma. Todo mundo sente uma mesma sensação, talvez intensidades diferentes, mas a gente tem uma tendência a olhar algo com uma identidade arquetípica e já saber o que aquilo comunica. Então, vamos supor, pensar num cachorro, lealdade, felicidade, uma língua para fora, a gente automaticamente já tem coisas na nossa cabeça que a gente pensa. Ah, um herói, talvez voando de capa, a gente já pensa na roupa, a gente já pensa na atitude, na postura, no que ele vai fazer, qual que é a missão dele. Então, essas representações, elas existem no nosso subconsciente, porque desde muito tempo atrás, mas assim, muito mesmo, essas histórias são contadas, são contadas através de religiões, de mitologias, de filmes, de séries, de personagens, enfim. Então, a gente já tem isso na nossa cabeça. e aí, a gente consegue usar esses arquétipos, ou seja, essas representações dentro da comunicação da nossa marca. Quando a gente entende isso, por exemplo, qual é o arquétipo que eu posso usar e etc., isso ajuda a comunicar aquela mensagem exatamente como você quer passar, sabe? é mais, né, Jaquezinha, é mais... É mais profundo, né, tem muitos detalhes. Eu abri aqui meu caderno, porque eu comecei a estudar pra eu saber o meu, né, só que é muito, muito, muito difícil. E aí, eu não sei se você, como que funciona, né, porque eu não sou especialista nisso, mas eu sei que a gente pode escolher uns três principais, só que eu escolhi cinco, eu falo, agora eu preciso filtrar, porque cinco é muito difícil. Olha, mas posso falar, Jaque, todas nós somos todos os arquétipos. Sim. Todos, todos os arquétipos, todas essas representações são doze arquétipos, quem identificou esses doze arquétipos principais foi o Carl Jung, e assim, não tem como a gente se encaixar em uma coisa e falar, eu sou só aquilo, porque somos muitas coisas, então, é normal você ter se identificado com cinco, porque eu me identifico com cinco também, para ser bem sincera. Mas, quando a gente vai trazer isso na nossa comunicação, da nossa marca, quanto menos a gente tiver, mais fácil daquela pessoa entender qual que é, de fato, a mensagem que a gente quer passar. Então, dentro de nós, seres humanos, a gente tem grupos de necessidades e motivações. Lembra que eu falei que todo mundo está precisando de uma ajuda em algo? Então, o seu consumidor hoje, a sua persona, ela está precisando de algo e você está aqui para ajudá-la. Dentro desse grupo de necessidade e motivação, todos nós, seres humanos, a gente está em todos esses grupos. Quais são esses grupos? Por um lado, a gente quer ter a nossa individualidade, a gente quer ser tratado como seres únicos que nós somos, a gente quer ter essa personalidade que é só nossa e etc. pelo outro lado, a gente quer pertencer a grupos. Então, são dois polos de um mesmo sentimento. Por um lado, a gente quer uma coisa, por um outro lado, a gente também quer outra coisa. A mesma coisa acontece com risco e com segurança. Ao mesmo tempo em que a gente quer ter segurança, uma previsibilidade financeira, talvez, uma segurança de um lugar estável para morar, né, coisas, talvez, sei lá, quanto que a gente vai pagar de conta, a gente quer ter uma previsão, a gente precisa um pouco da questão da segurança, a gente também quer correr risco, principalmente a gente aqui, todas nós reunidas e vocês que estão ouvindo esse podcast, que está empreendendo. Empreender é correr risco. O tempo todo. Então, o tempo todo, todas nós temos todos esses. Os arquétipos, eles estão subdivididos dentro dessas quatro categorias de necessidades e motivações. O que acontece aqui? Quando a gente, vamos supor que, por exemplo, a Digi, dentro da DigiGirls, eu preciso entender qual que é esse grupo de necessidades e motivações que vai mais ajudar a minha persona. Qual que é o grupo que mais ela está precisando e que o meu negócio pode ajudá-la a conquistar. Então, será que é a segurança? Para mim, não é. Então, nenhum dos arquétipos que estão dentro deste grupo, eu uso na minha comunicação. porque eu não quero falar de ter segurança, não é o meu objetivo, eu não quero passar isso para as minhas alunas. É mais a parte da liberdade, por exemplo, né? É mais a parte da liberdade, é mais a parte de você correr risco, sim, ou pertencer a grupo, ou ter a questão da individualidade, mas isso não quer dizer que, vamos supor que existem outras pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora que falem, por exemplo, para outras mulheres empreendedoras. Vamos supor que existem. Ah, então tá, então, porque eu falo para empreendedores e eu nunca posso usar nenhum arquétipo de segurança? Não, pode. Claro que não. Não tem regra, gente, não existe um não pode ou pode, sabe? Mas, você vai mudar, então, a sua comunicação para você trazer essa sensação. Então, todos os seus produtos, eles têm que trazer essa sensação de segurança. de repente, você pode ter uma planilha de previsibilidade financeira que você pode dar de bônus em um curso, olha só como traz essa ideia de segurança. Então, você entende qual é o seu arquétipo, na verdade, antes de entender o arquétipo, você entende em qual grupo você está, em qual grupo a sua cliente está, o que faz mais sentido ali para você, para você conseguir trazer isso na sua comunicação. Então, até você falou, ah, eu me identifiquei com cinco arquétipos. Provavelmente, eles vão estar, já que são cinco, em grupos opostos. Se você usa um pouco da comunicação de cada um deles, pode trazer uma confusão, porque, e aí, você está falando de segurança ou você está falando de risco? Calma. Então, nunca é bom utilizar de grupos diferentes, ou tem grupos que pode utilizar, só não pode dos opostos. é. Confuso. Eu só vou mudar, não, mas é bem isso mesmo, eu só vou mudar o nunca pode. Tá. Porque eu não gosto de falar sobre, eu não afirmo nada disso, eu falo assim, o que eu te indico é, o que funciona melhor é, você vai escolher, você é livre, mas o que eu te indico é escolher arquétipos que não estão no polo dos opostos, então, trabalhar com eles do ladinho um do outro. Então, se eu quero falar, se eu quero escolher um arquétipo que fala sobre correr risco, eu não vou escolher nenhum de segurança, eu vou escolher algum de pertencimento em grupos ou algum de individualidade. Se eu quero falar de segurança, eu também não vou falar de risco, eu vou escolher. É difícil, gente, num primeiro momento que vocês estão ouvindo sobre isso, entender tudo. Mas, é muito possível quando você, né, estuda, tem o passo a passo, você consegue entender e tudo isso começa no autoconhecimento. No autoconhecimento? É, porque você tem que se conhecer para saber o que você gosta, o que você quer passar, além de você entender a sua persona, qual a mensagem que você quer comunicar e aí tudo. Isso, né, eu não entendo muito como eu falei de arquétipos, mas pelo que eu entendi, ele vai te ajudar e potencializar a sua comunicação. Mas não é algo que você precisa ficar olhando e é só ele que vai fazer parte da sua vida. Jamais, né? Já que perfeito. Potencializar. Perfeito. Eu vou até usar essa palavra agora para explicar. Dá licença, você deixa? Lógico. Ah, então pronto, porque estava faltando essa palavra, eu sempre falava, não, ele vai te ajudar, não, ele vai potencializar. Perfeito. Por quê? Porque eu já tenho uma comunidade, aí eu uso um arquétipo que fala dessa construção de grupos de pertencimento, dá certo. A Lua, como assim uso o arquétipo, né? Tem essa também. Como assim, como que eu vou usar isso? Isso vai vir um pouco na sua comunicação, tanto verbal, então a forma como você fala, quanto visual. E também na sua comunicação pessoal, de imagem pessoal, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, a sua postura. mas entendam, vocês já são um arquétipo. Então não tem essa de, ah, vamos supor, identifiquei o arquétipo do herói, então eu preciso ficar assim. E, ah, mas eu não, eu não, sabe, mas eu não fico assim, então eu preciso, não. Por isso que, quando, na minha metodologia, já que eu ensino, primeiro, a construção do branding, a transformação, seus valores, etc. Toda a construção da sua marca, para depois, entrar em persona, porque a sua persona, ela não vai mudar quem você é. E a mesma coisa com o arquétipo. O arquétipo também não vai mudar o que você definiu primeiro. Então é isso que você falou, potencializa. Ah, eu mesmo. Você identifica, né, as suas características, a sua personalidade, o seu jeito, tudo, para depois ir para a audiência, para a persona, para os arquétipos e para tudo mais. E, gente, é um trabalho, por isso que ter mentores, fazer cursos, fazer mentorias, fazer parte da comunicação, com a comunidade, por exemplo, com a Digi, é importantíssimo, porque é isso que vai fazer a gente crescer, né, no digital, a gente poder passar nossa mensagem com mais clareza. Porque, às vezes, a gente fica, né, tem pessoas que ficam confusas, não conseguem passar a comunicação, ou até sabem o conteúdo, mas não entende por que não está vendendo, porque não sabe que aquela mensagem não está sendo clara. E isso, gente, é assim, é uma conexão, que é um pontinho que vai seguindo no outro e vai construindo algo. por isso que eu amo o digital, eu amo esses assuntos. é incrível. É incrível. Mas, só um comentário, é, parece muito difícil, né, parece muita coisa, mas a resposta é, é você, tipo, você vai guiar tudo isso, então não tenha dificuldade, porque se você sabe quem é você, o resto fica fácil, é fácil de identificar. Então não se desespere do tipo, ai meu Deus, como é que eu crio tal coisa, ai eu preciso pensar, e não sei o quê. Todas as respostas estão dentro de você, porque é quem você é. É essa questão da personalidade que a gente falou lá no comecinho, né, Jaque? É, total. Mas eu ainda vou trabalhar esses cinco aqui, vamos diminuir, você vai me ajudar, depois a gente vai... é isso que eu vou falar, depois me manda mensagem, que eu já fiquei curiosa. É muito legal, parece, parece tipo, sabe, tipo, signo assim, que você olha a pessoa e fala, hum, será que ela é de signo tal, porque o jeito dela, eu fico fazendo isso com os arquétipos, eu tô aqui pra você agora, ai, com certeza, ela escolheu o mago, ela escolheu o cuidador, ela escolheu... Gente, não tem nenhum deles. Não? Não. Eu vou te mandar. Tá bom. Já quero saber. Agora eu quero fazer perguntas rápidas pra você, bate bola, tá? Ai, vai. Ai meu Deus, tô nervosa, vai. Mas nem vai ser tão pergunta rápida não, porque tem algumas perguntas que eu vou querer que você fale um pouquinho mais sobre. Tá bom. Tanto é que a primeira pergunta é, você tem uma rotina matinal? Tenho. Como que ela é? E eu resgatei o meu morning page por causa de você, por causa da nossa mastermind que você falou, que você fazia, eu falei, ai, eu quero voltar a fazer, meu Deus. Que bom. ó, como que eu faço? Eu gosto de acordar, gente, eu sou uma pessoa que a minha vida inteira eu falei, eu não gosto de acordar cedo. Não me põe pra acordar cedo, eu não gosto, eu sou assim, não vou mudar. Aí o que eu faço hoje? Acordo sete da manhã, às vezes seis. Então, é muito louco. Você, às vezes, fala uma certeza e você nunca sabe o dia de amanhã, mas tudo bem. O que eu defendia? Eu posso ser produtiva acordando às nove, às dez. E eu realmente podia. Eu não acho que existe, eu preciso acordar cedo pra ser produtiva, não. Mas eu testei e eu gostei. Então agora eu acordo cedo. Aí o que eu faço? Eu faço todo o skin care, porque eu tenho muito problema de acne, muito, muito, muito. Então eu faço um milhão de coisas lá da minha dermatologia. Aí, eu faço meu café da manhã e eu tô fazendo uma coisa errada, segundo a minha nutri. Porque enquanto eu como meu café da manhã e tomo meu cafezinho, eu leio um livro. E ela diz que é ruim. É, porque eu tenho Mindfulness, né? Mas aí eu também leio. Então, é. Ela diz que é ruim. Tem que otimizar o tempo ali também, né? Então, exatamente por isso que eu faço isso, já que é uma continuação de tempo. O empreendedor aqui é diferente. Mas, ela disse pra eu prestar atenção na comida, porque às vezes eu tô já saciada e eu não preciso demais. Ou às vezes eu não estou e eu não como o suficiente. Então, é você comer com consciência. Então agora, eu vou testar tirar o livro durante e pôr ele depois. Mas, eu sempre leio de manhã. E eu tenho uma meta, assim, de ler um livro por mês, pelo menos. Uma vez só que eu li dois. Eu ainda mantenho a meta de um. Ótimo. Mas o que eu faço? Eu coloco assim, todos os dias, eu leio pelo menos cinco páginas. Cinco páginas é pouco e é rápido. Mas, eu consigo cumprir. Eu não ponho uma meta difícil. Eu ponho uma meta fácil de propósito. Por quê? Porque eu consigo cumprir e o meu dia, ele já começa com um checkzinho, sabe? Aquela sensação de... Check. Ah, eu amo. E você prefere, então, a leitura na parte da manhã do que na parte da noite, né? Eu, a parte da noite, eu fico com sono pra ler. Eu também. Eu também. Mas, o que eu faço? Eu faço um night pages, vamos dizer assim? Sim, sim. Eu faço o morning pages da noite. Ah, tá. O morning pages, você faz a noite e o livro de manhã. Perfeito. A gente tem que adaptar no que faz sentido pra gente. Eu adoro fazer, escrever à noite também. Acho que eu vario bastante. Não é sempre que eu escrevo de manhã, eu escrevo às vezes de manhã, às vezes à noite. Mas, uma das coisas, eu até falei já aqui no podcast, é da leitura. É algo que, o ano passado, eu tive meta de ler um livro por mês. Os três primeiros meses, eu li quatro livros. A partir... Não, os quatro primeiros meses, aí eu li cinco livros, porque eu teve um mês que eu li dois, né? A partir do quinto mês, eu já parei, eu já larguei, já não li mais. Olha que ruim isso. Tem o que voltar. Tem que gastar. A meta a gente coloca muito, não, vou ler meia hora. E se às vezes não dá pra ler meia hora, nem começa, aí não pode. Então, cinco páginas, às vezes pode ser mais rápido, às vezes mais demorado, dependendo do livro. Mas é algo que, pra esse ano, voltou de novo. Um livro por mês. Ai, que bom. Vai compartilhando comigo qual você tá lendo, que eu amo trocar sobre isso. Combinado, vou falar. E falando em livro, qual que é o seu livro favorito? Tem algum? Ai, olha, eu sou libriana. Então, quando você fala qual é o livro favorito, já fica assim, sete opções na cabeça, qual eu vou falar. Ah, umas duas opções, então. Tá. Eu amo muito o livro O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Roliday. Eu li esse livro, assim, umas duas vezes já, e eu quero ler ele a minha vida inteira. Porque quando a gente entra aqui no digital, principalmente, é muito fácil a gente se perder do nosso caminho. Então, isso não quer dizer que você não tem que ser ambiciosa. Pelo contrário, vai ser ambiciosa sim, vai fazer suas metas sim, quer ganhar um milhão, vai ganhar um milhão. Mas, às vezes, a gente desvia olhando a grama do vizinho, olhando a meta do vizinho, e fala, ah, não, um milhão não, cem milhões. Ah, não, eu não vou ter um carro. Por exemplo, ah, eu não quero um carro, mas aí fulana tem um carro, eu quero ter um carro. Ou, ah, eu quero viver de uma forma, e fulana faz outra, então eu vou viver de outra. É muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente virar pessoas gananciosas num sentido ruim, e esquecer do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, a gente está, né, Jack, a gente transforma vidas. Você que está ouvindo isso, você está transformando vidas da sua audiência, tanto da sua audiência como do seu conteúdo, quanto das suas alunas e clientes, enfim. Então, não se perca do seu propósito, sabe? E o ego é seu inimigo, ele fala muito dessa questão do ego como um inimigo, né, vamos, né, como o próprio nome diz. Mas, como essa distração, o ego, ele pode ser usado tanto para te promover demais, quanto para te promover de menos, para te jogar muito para baixo. Então, é encontrar, é entender o que ele faz e, opa, silenciar isso, ou que nem a minha própria amiga diz, ela fala assim, ou dar uma função para o meu ego. Todo dia que ela acorda já, que ela dá uma função para o ego, ela fala em voz alta. Ego, você hoje vai cuidar da minha agenda, você hoje vai cuidar dos meus compromissos, da minha pontualidade. Alma, você hoje vai cuidar do resto do meu trabalho, você hoje vai cuidar do jeito como eu falo com as pessoas, você hoje vai cuidar das minhas metas, você hoje vai cuidar da minha vida. Então, olha que diferença. Demais. Muito legal. Adorei. Muito legal. Você consegue colocar em prática. Adorei que você falou o livro e ainda explicou o porquê. Já estou querendo ler ele agora. Acabando esse, eu já vou comprar. Leia sim, porque é muito, muito bom. Eu ia falar, posso te emprestar? Não, você está no Rio. Não vou te emprestar. Não é tão fácil assim, mas se não te emprestar. Ah, e na rotina matinal, esqueci de falar da rotina, eu leio e depois eu rego as minhas plantinhas e eu acendo as minhas velas e eu ligo o meu difusor e eu tento ter um momento mais holístico assim também. Eu faço banho de erva. Ai, que delícia. Esse tipo de coisa que eu gosto de fazer antes de começar o dia. Perfeito. Ah, eu amo o cheirinho de vela assim também. Nossa, parece que dá uma calmada, né, uma relaxada, porque depois vai vir aquela ali, ação, ação, trabalho, a loira. Precisa de algo antes. Exatamente. E qual que é o seu estilo de música favorito? Tem algum ou gosto de vários? Você gosta assim? Ah, eu amo essas perguntas. Olha, Jaque, então, eu fiz até um videozinho que eu vou postar e eu quero que viralize, você me ajuda. Que é assim, é porque eu uso, eu leio, eu assisto Big Brother, né, e aí tem a festa do líder, você já reparou que aí as músicas que o líder escolhe? Ah, é? É, aí eu fiquei pensando assim, até gravei um vídeo que eu vou postar. Ó, só te contar um segredo, sabe por que que eu não assisto o Big Brother? Por quê? Até o ano passado, eu nunca gostei. Esse ano eu falei, vou começar a assistir, comecei a gostar. Mas é porque o horário que passa, eu já estou dormindo. E aí eu não consigo assistir, o primeiro dia eu assisti, que o pessoal entrou na casa, depois eu falava, desisto, porque nove e meia eu já estou na cama, dez horas, dez e meia eu já estou dormindo, aí eu já nem ligo a TV, aí não dá, deixa pra lá. Vou ficar ouvindo só o que as redes sociais falam mesmo. Então, é uma forma, até porque é legal às vezes você saber, né, por conta da comunicação, usar alguma coisa ali. Mas assim, eu confesso que eu já perdi vários dormindo também. Não estou conseguindo não. mas tem essa festa do líder onde a pessoa vai lá e escolhe as músicas. E, gente, não ia dar, porque eu ia colocar. O que você ia pôr? Primeiro, né, Beyoncé, música pop, eu ia pôr sertanejo, eu ia pôr funk, eu ia pôr rock, eu ia pôr música emo, eu ia pôr um pagode bem antigo, eu ia querer tanta coisa, porque eu amo muita coisa, eu ia pôr eletrônico. Assim, qual é o seu estilo de música? Todos. Todos. Colocou uma música, você já está ali dançando. É isso, a vibe é essa. Eu sou. E aí, você sabe, uma curiosidade, toda vez que eu preciso me concentrar, muito, muito, sabe assim, aquela coisa que eu preciso fazer muita coisa pra agora, e etc. Eu ponho um vídeo específico no YouTube, que é uma música de eletrônico, pauleira, eu ponho o máximo de volume, e assim que eu consigo me concentrar. Olha que... Caramba! Que doida! Que doida mesmo. É estranho. É, não, eu preciso ter uma música, não é nem melodia, mas é algo que eu esqueço, a palavra, não sei se é hertz, que fica lá, que tem um chiado diferente, que, nossa, me concentra. É aquela música que eu consigo. Eu não uso essa pra concentrar, eu uso essa pra tomar banho, às vezes pra, tipo, deitar, não ficar pensando na vida. Aham, Pra concentrar, eu tenho essa coisa estranha mesmo. É bom, é bom. E eu te vejo muito isso, eu quis te perguntar essa pergunta da música, porque eu vejo que você é uma pessoa que é alegre, a energia, adora dançar, sabe? Eu quando coloco, às vezes, música de manhã, e eu dou uns pulos, às vezes eu faço um vídeo girando assim, nossa, meu dia muda demais, muda. Então a música, eu acho que também é uma ferramenta que traz, sei lá, mais alegria, né? Pro nosso dia a dia. Nossa, muito. E meu, isso que você falou, é usar isso a seu favor, então, nossa, acorda e faz isso, pula, muda o humor, muda o astral do seu dia, isso é muito bom. E onde as pessoas podem te encontrar? Conta aqui pra gente. Onde vocês estão nas redes sociais? Olha, no Tinder, tô brincando, mentira, brincando, brincando. Olha só. É mesmo, mas... Depois que eu compro um próximo podcast, né? Tá bom. Vamos falar então aqui. Ó, Instagram, arroba digi.girls é o Insta da minha empresa. Instagram, arroba luadelpi é o meu, da minha marca pessoal. Tudo que você jogar, barra digi.girls, vai ter no YouTube, vai ter no Pinterest, vai ter no Telegram, vai ter no TikTok, vai ter em tudo. Então pode jogar isso daí lá no Twitter também, a gente tá em todos os lugares, então é só procurar digi.girls. Estaremos lá. E você, isso é outra pergunta, você tá firme e forte no TikTok ou tá começando? Como que tá? Eu tô começando agora, então não faço ideia. Tô igual a você, Jacuzinha, estou começando, mas, olha que legal, na comunidade, tem uma das Digi Members que ela tá rata no TikTok. no Instagram, no Instagram, ela tá com 1.300 seguidores, no TikTok, ela tá batendo quase 20, não, ela bateu 20 ontem, 20 mil. Que demais! E ela tá assim, e ela posta as mesmas coisas, e, meu, estourou no TikTok. E ela viu que 30% dos clientes dela do mês passado vieram por conta do TikTok. E aí, ela vai dar uma aula na comunidade, então depois a gente pode trocar um pouquinho sobre isso, a gente pode falar lá no Mastermind, Combinadíssimo. Porque ela vai trazer isso daqui pra gente. Mas também, tô igual a você, tô testando. É. Uma das coisas até aqui, em primeira mão pra vocês, porque assim, se a gente faz Reels, é muito fácil pegar e jogar pro TikTok, e jogar pro Shorts. Então, o meu objetivo de 2022, é crescer mais, Shorts é o Nugget, o vídeo do YouTube. E eu quero crescer ele muito, eu postei ontem o meu primeiro, já teve mais visualizações do que um vídeo normal, eu falo, não, eu tenho que começar agora. Então, eu vou começar pesado nos Shorts. Quem não me segue ainda no YouTube, já segue lá, porque, né, a gente tem que fazer as outras redes sociais, além do Instagram, gente. Além do Instagram. Instagram é bom, mas ela não é a única plataforma. Ainda mais vídeo agora, né. Luan, muito obrigada. Eu amei. Ai, eu queria ficar conversando horas e horas com você aqui. Eu também, eu tô amando. Ai, Jaque, obrigada por você ter me convidado, você sabe que eu te admiro muito, e eu te sigo desde quando eu comecei, lá em 2018. Não sei se você sabia disso, acho que eu te falei ainda na última vez que a gente se viu. Mas te admiro muito, então eu estou muito honrada de estar aqui. E obrigada pra você que tá ouvindo também a gente, que é muito incrível pra mim poder falar pra mais e mais mulheres. Então, obrigada. Isso, não deixem de acompanhar a Lua lá, hein, gente. Digi Girls. Lua, muito, muito obrigada. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo enorme. Até a próxima. Tchau, tchau.